Música Olha lá amor, ó Você Manobra E volta Onde você tá? Só pra você manobrar No mesmo lugar, igualzinho Ó Você vai lá Vai manobrar, vai voltar Vai manobrar aqui de novo Acelera menos, pra que isso? Pera aí, o pezinho tá baixo Liga o pole aí Liga o pole Tá baixo o pé Solta a embreagem Meu Deus Você não tem que desengatar o caminhão pra soltar a embreagem? Meu Deus Vai é mais Tem que desengar o... Tem que desengar A embreagem O pé pra botar de conforto Vai Manobra aqui, ó Vai manobrar aqui Vai manobrar aqui Vai pra lá de frente Depois você consegue ir pra lá Faz pra frente lá Ó Você vai entrar Do jeito que você tá aí Você vai... Você vai entrar de frente pra lá Você vai entrar de frente pra lá Se vira Aí tá bom Não E não Aí tá bom E aí Estilo que você está. E aí Ih, olha o papelão, o papelão caiu Olha o barranco Dá mais Deus É pra você manobrar de novo, joga pra lá Não Volta, você tá vendo que tá sem espaço aí? Olha, ela quer cair no barranco Só pode Olha a cara dela de sofrida Vai, tá bom Tá manjando já Mas o Voyage ela não leva O Voyage ela não leva Deixa eu morrer toda hora Ali tem força, né Aqui tem força, né O Voyage ela caga Tá acelerando muito O caminhão tem força, não precisa ficar acelerando tanto Tá achando que é o Voyage? Tá torta, não vai Não dá pra pôr assim Eu falei pra você deixar do jeito que tava Olha lá Como que eu vou pôr a caçamba lá? E aí? Tem que jogar pra lá e acertar de novo Se vira Devagar Doida Isso, vai assim, vai mais Agora joga pro outro lado Continua indo pra frente Joga pro outro lado Pro outro lado Eu falei pro outro lado Aí Agora volta Ó Pera que ela encosta ali Vou jogar a caçamba em cima dessa Vem Ó a caçamba lá Vai reto Pra lá Pra lá Joga um pouco pra lá É Indo pra trás Não Pro outro lado Aí Vem É pra andar virando Não pode virar parado Vem reto agora Reto Reto Vira Vai Agora desvira mais Isso Vai desvira Vai Vai Aê 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 Deu Tá bom E aí O que que ele ia dizer? Foi difícil? É Não foi Mas tá bom Olha lá Resolviu trabalhar também Tá fazendo cagada Olha lá Volta 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 Não pode baixar o grande Você tem que baixar o pequeno Baixa o pequeno É esse É Baixa esse Pra lá Ó O pezinho de lá Você não vai pegar lá de novo Qual que é o pezinho? O primeiro Abaixa 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 tudo Aí vai A disque trabalha A disque trabalha A disque trabalha A disque trabalha Só um videozinho básico aí Vai ficando por aí Foi bem ou não foi? Deixa no comentário aí Se foi bem Se não foi Tá? E é nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau